Música Motorista bis direção dílipa parte leste, Hala ação greve, tamba folha, em Minasai. Transporte público, nesta bis, Nabejala a operação direção dílipa o CAU, Los Palos, Noviqueque, e a segunda, Hala ação greve, e a estacionamento becora, tamba folha, em Minasai, em Minasai, e a fulang março, em Minasai. Passajeros, Siré Barak, Makenhe, ela bis, direção da ponta leste, e a Hala Movimento, no Parade, e a bis, estacionamento becora. Motorista, Siré, direção ponta leste, Latula Passajero, Hane Sanloro, Bailet, tamba folha, em Gasol, e, antes, Nabejala, litro, e, Hala, centavos, se anulou, e, Hala, Hala, sete, e, Hala, centavos, em Minasai, no folha, em Gasolina, e, antes, Nabejala, dolar, ida, centavos, Rua, saba, dolar, ida, centavos, tolo, nulo, resen, lima, todo, dolar, ida, centavos, lima, nulo. O problema, Nabejala, representante motorista, Alcino António Ximene, se suba-governo, atuha a intervenção, onde normaliza a folha em Minas, e a Timor-Leste, no transporte público, e, nabejala operação, para passageiros, e, nabejala, a falha, e, nabejala movimento. Alcino António Ximene, UBAC. para nós. Paszero Rosita Guterres Setehah, emNotes, Huyatukwa Hito Dader Toloraik, mas ainda não se любим para o governo de Bacau. Sim, sim. As pessoas não precisam, mas foram após o valor que foi a lei. A dor de fila, não era o número 5 dolar. O que é a lei? 5 dolar. Esses não são após o valor que a lei não paga. Não é? O governo é seu presidente, então eu não sei. Seja que o senhor não tem um trabalho, quando a gente tem um trabalho, ele não tem um trabalho. Ele não tem um trabalho. Agora, se eu não tem um negócio de Fila Limã, como ele tem um trabalho. Ele não tem um trabalho de serviço, o governo, o serviço de fatos. Isso é um trabalho. Agora ele não tem um trabalho. Porque ele não tem um trabalho. Muita direção de Lilauteim, cada passageiro do dolar Rualu, mais bem-vindo para o motorista do governo que aplica a falha de tabela de R$1,00. Além de passageiros que a direção de R$1,00 pronto o selo aumenta R$1,00 e R$1,00. Mais bem o condutor que a direção de R$1,00 aceita no condutor que a direção de R$1,00 que aplica R$1,00 e R$1,00 para cada passageiro. Na plana severa, bem-vinda simênis.